3 e 20 em cada perna 3 e 20 em cada perna Movimento rapidinho Terminando aos 3 e 20 em cada perna Vai ficar na mesma posição Só que aí vai para trás Os perna reta também O bolzinho, sai na reta Termina na frente Quando terminar na frente Já começa a ir para trás 3 e 20 em cada perna Curtinho Curtinho e acelerar Curtinho e acelerar Vamos lá Curtinho e acelerar Curtinho e acelerar Curtinho e acelerar Terminando vamos para o terceiro exercício Agora uma parte do elástico vai ficar na sola do pé E agora vai fazer como se fosse Vai fazer elevação dos joelhos Esse movimento aqui Chutando Igual, 3 e 20 em cada perna Faz o braço trabalhar junto O braço trabalha junto Vamos lá Faz o movimento Faz o movimento correto Sobe bem o joelho Sobe o joelho Isso, vai fazendo Sobe bem Faz o braço fazer parte do trabalho Faz o movimento E Clean it Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.